Vamos para mais um vídeo do CSGO Magic, agora estamos com 411 dólares, vamos tentar crescer isso daí, ganhar pelo menos uns 100 dólares galera. Acabou de dar 1.14, vamos tentar ir até 1.5 agora, vamos até 1.5, vamos de novo até 1.5, vamos aí, a gente colocou 46 dólares. Vamos até 1.5, pronto, vamos mais safe agora, tirar no 1.10 galera, que deu muito alto, vamos até 1.10. Aê, 467 nós estamos, até o 3, vamos mais safe agora. Vamos tirar no 1.05 agora, estou sentindo que vai ser baixo, bora lá, 1.05, crashou no 1.16, então 470 dólares galera. De novo, agora vamos até 1.10, não, vamos até 1.20 agora, vamos até 1.20. Aê, 481 dólares, safe até 1.10. Eu estou sentindo que vai dar vermelho essa, aê, 487, faltam 10 dólares, 10. Vamos colocar esses 3 aqui e sair no 1.10. Bora, até 1.10. Aê, chegamos nos 500 dólares galera, então é isso ó, jogando safe dá pra tirar uma graninha legal no CSGO Magic. É um site que não é, não é como vocês pensam né, não é tão safe, mas se vocês jogarem certinho tem muita chance de ganhar. Então, bora lá pro vídeo galera. É o PINCE mate, não segou, tinha umas duas. Só um chamele, não é aqui. Dois redondos e um... É um tubo do lado, tudo, dois robes. Dois robes. Acho que eu vou subir, vai. Um Biali. Morto Biali. Tem mais um pilhadeiro, não tem não? Acho que eu vou subir aí, tem, tinha, tinha. Morto em pilhadeira. Vários meio, vários meio. Eu caí do outro aí. Sai. Recorre, recorre. Magou sapão. Dois sapão. Tem cara pra ligação. Tem uma parquinha aqui, se quiser. Vazaar. Ah velho, que que eu tô fazendo? Os três? Não, não vi, não vi. Subi no cimento. Dois cimentos, dois caras no cimento. O cara tá de help lá no sapão, velho. Nossa. Vai ficar mal. Ah, brother. Tem cimento ainda, velho. Tem cimento, tá, tá. Água, água, o último. Tem nego pra ligação aqui. Tá de boa, tá de boa. Sou eu que tô pra liga. Nossa, tem nego cimento aí? Vai lá, vai lá, mano. É eu, é eu, é eu. Tá bom, sou eu que tô pra ligação. Sou eu que tô fundo, ricão. Tinha só um pro meio que eu vi. Tá, mal. Balão, 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 balão. Eu tô, é todo bom. É todo bom, tá bom. Biche, biche. Nossa. Biche e fundo. Hum, mano. É. Boa. Nice. Tá avançando sem meio, galera. Pode estar B esse aí, velho. Galpão clear. Só se tiver porta. É porta? Não. Não, acho que não. Eita, mas vocês estão dando tiro aí que nem barata tona. O que nós é bandido, né, mano? Não dá tiro assim. Tava base TR. É, mas o começo do galpão voltou debaixo da lona, debaixo da lona. Tem um B. Tem um meio aqui, morreu. Bom B. Default. Default plantando. Cara, me matou cego, entendeu? É um DUTO amassado, DUTO amassado. Não vou ter uma DUTO, calma. DUTO nada, calma, calma. DUTO nada. Me dá um pezinho o DUTO aqui, Del. Rápido, rápido, rápido. Peguei o DUTO. Eles vão acabar aqui. Tem mais um. Ah, vai, 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 vai. Trincheira. Morto, trincheira. Quatro base aí. Dá um split B. Peguei os dois, peguei os dois. Trincheira. Morto, trincheira. Queria matar você e me matou, Delet. Qual dica que eu dou pra quem joga com FPS baixo, cara? Reza. Jorge PVP. Tem que rezar, mano. Dois, 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 dois caras bomb da A. Só um B. Que isso. Mais um, mais um. Oh, caralho. Larga o bambu, Delet. Larga o bambu. Larga o bambu, Delet. Bangaram o bambu. Bangaram o bambu. Mais um, mais um. Que isso, o Gatis. Dois, mais. Dois, mais. e aí ahahahah, mano. A boa é forçar de novo, hein. É, a boa é forçar de novo, velho. Matou um sem querer, hein. Um sem querer, não. Foi querendo. Deixe o HP, velho. Toyota de Alp, mano. Ah, não. Foi B, foi B, foi B, galera. Legenda por Sônia Ruberti